Yo baby, what they? N.R.S. Mas like your nigga, the guy who went on. Mas a dia, nossa mira, nada passa Sinta play, me roll, maneira nada passa Que deroso, mano, outro com a karma Quando um stepinha tem a cunha flan e acaba Protocolos notam sale, sim o arma O de preto, o eski, mece tá pra cara Mil maneira, tá pensando pra ficar Mãe, ribe, de monde pra ribe, ente escapa Your nigga, no outro Quidouco não é fogo Passa zoito e safo Youngerôs com 22 Gajiquita saca o coventa o foo Youngerôs tirador Quidouco não é fogo Passa zoito e safo Youngerôs com 22 Gajiquita saca o coventa o foo Youngerôs tirador Baby puta co Toda dia bebe fo Mufa moni sou Tam de culpa ho Pira tal botou Tempo cura zoom Suja boca show Na gata se me te primi Machi lora pa vozinti E me diom peki Firi tu repala Nada diggi E me saco nada filmi Nada hopi No sadiki Hopiure samsera piki Grah, grah, grah No tako loco Me te skibi Da dispanto Nanda primi Trinti o chiquita dimi Que zagrita saca Mufa e sniki Mufa e trinti Salikaya bose limpi Amitati suco mishi Saca gamba nelepishi Me te copa bo na niche Bo ne para vira speedi Tipa riba me te pini Tipa riba me te pini Eeeh Yon nang atiro do Kito ko na nang info PASA ZWAITUHELSAFU Yon nang atiro kubinti do Gagzi kita saca ko bentako fo Yon nang atiro do Kito ko na nang info PASA ZWAITUHELSAFU Yon nang atiro kubinti do Gagzi kita saca ko bentako fo PASA ZWAITUHELSAFU Yon nang atiro do Gagzi kita saca ko bentako fo Gagzi kita saca ko bentako fo PASA ZWAITUHELSAFU PASA ZWAITUHELSAFU PASA ZWAITUHELSAFU